É muito comum nós escutarmos na sala dos profetas O professor falando assim, olha, o aluno não tem que gostar de mim O professor não tem que ser amiguinho de aluno, ele tem que fazer o que eu passo lá Eu queria ouvir do senhor o seguinte, qual a relação que existe entre a afetividade, o vínculo e o aprendizado? Se você imaginar, Fábio, há uma questão, a autoridade docente é decisiva Autoritarismo, não, mas a autoridade docente Eu sou docente, eu tenho a responsabilidade por conduzir um processo pedagógico No qual está incluso também ensino-aprendizagem Isso significa que eu tenho que fazê-lo para cumprir a minha tarefa do modo mais eficiente possível E um dos elementos da eficiência no aprendizado é a alegria, é o afeto É a capacidade de prazer naquilo que se faz Quando a gente observa a educação infantil, você já notou, e eu também, o quanto que há uma alegria imensa Eu moro na cidade de São Paulo, de fronte a uma escola de educação infantil E eu, por exemplo, todos os dias, eu ouço aquele alarido imenso Parece um bando de maritaca de periquito, para lá e para cá, é delicioso No mês de janeiro, por exemplo, de 2017, que não havia aula, estava uma tristeza Esse alarido das crianças do ensino, da educação infantil Ela acaba não se transfirindo essa alegria, às vezes, para o fundamental Muito colega nosso confunde seriedade com tristeza Eu nunca fui professor fora do ensino superior Exceto um ano, que eu ensinei no último ano do ensino médio, filosofia Mas minha carreira é toda no campo superior Portanto, com pessoas adultas Numa sexta-feira, a gente saía para conversar, às vezes, tomar um suco, uma cerveja Até certo ponto Isto é, nesse sentido, a amizade, ela não pode ser sinal de intimidade Por exemplo, pais e filhos têm uma relação de amizade Mas ela não pode ser invasora de intimidade Há pais e mães hoje que retiram as fronteiras da convivência Em que a intimidade, ela precisa ser preservada em algumas circunstâncias Porque a intimidade devassada, ela demole um pouco da autoridade Não estou falando, repito, do autoritarismo Então, um professor ou uma professora que diga O aluno não precisa gostar de mim Ele até pode não me apreciar como pessoa Pode não gostar da minha atividade Ele pode não gostar no ponto de partida De estudar filosofia Mas se no final do ano ele não gostar de filosofia O erro é meu Sou eu que sou o docente Sou eu que sou o adulto Ah, mas ele não se interessa por nada Então eu não descobri Eu que sou um especialista Em alguns lugares tem até o título de especialista Ainda não percebi Ele pode não gostar de mim Ele pode não apreciar Ele pode não ter por mim simpatia Mas ele tem gostado daquele tipo de conteúdo Insisto Seriedade não é sinônimo de tristeza O contrário de seriedade não é alegria O contrário de seriedade é descompromisso